Vamos então começar com o Boletim Coronavírus no município de Nova Friburgo. Vamos lá, Patrick. Boletim Coronavírus, município de Nova Friburgo, 11 de maio. Casos positivos, 89, sendo 31 profissionais da saúde. Casos recuperados, 40. Em casa, aguardando o resultado, 39. Internados, aguardando o resultado, 12. Óbitos suspeitos, 7. Casos suspeitos, 58. Casos descartados, 179. Óbitos confirmados, 8. Boletim Coronavírus, município de Petrópolis, 10 de maio. Casos totais testados, 712. Casos negativos, 237. Casos positivos, 218. Casos em análise, 257. Internados, 88. Recuperados, 71. Casos negativos, 237. Óbitos, 18. Então, o município de Petrópolis ultrapassa, de uma maneira muito rápida, salta, de 11 óbitos para 18 óbitos. Vamos lá, Boletim Coronavírus, Teresópolis. 11 do 5, casos positivos, 357. Casos recuperados, 80. Casos confirmados, 8. Casos suspeitos, 163. Aguardando o resultado do teste. Óbitos suspeitos, 7. Internação de caso confirmado, 42. Sendo 26 confirmados e 17 suspeitos, 26 em leito clínico, 17 em leito UTI, sendo 15 intubados. Casos descartados, 389. Boletim Coronavírus, Bom Jardim. Casos testados, 31. Aguardando o resultado, 9. Isolamento domiciliar, 17. Casos negativos, 13. Casos positivos, 9. Casos suspeitos, nenhum. Óbitos confirmados, 2. Então, o município de Bom Jardim tinha 1 óbito. Agora, são 2 óbitos. Boletim Coronavírus Cordeiro, 11 de maio. Casos testados, 25. Casos negativos, 16. Aguardando o resultado, 2. Confirmado, aguardando contra a prova, 2. Casos positivos, 5. Isolamento domiciliar, 7. Internados, nenhum. Recuperados, 2. Óbito, nenhum. Boletim Coronavírus Cachoeiras de Macacu, 10 de maio. Casos testados, 140. Aguardando o resultado, 44. Casos positivos, 46. Casos negativos, 50. Internados, 5. Recuperados, 15. Óbitos, 8. Sendo 6 em análise e 2 positivos. Também Cachoeiras de Macacu, disparou em relação a óbitos. Tinha apenas 1 óbito. Agora, já tem 8 óbitos. Sendo 6 em análise e 2 positivos. Boletim Coronavírus Carmo. Casos suspeitos, 2. Casos confirmados, 5. Atendimento testados, 137. Casos descartados, 132. Curados, 1. Isolamento hospitalar, 1. Isolamento domiciliar, 56. Óbitos suspeitos, 1. Óbito, nenhum. Boletim Coronavírus Rio das Ostras. Casos totais, 665. Casos descartados, 144. Casos confirmados, 119. Casos recuperados, 76. Óbitos, 9. 9 óbitos em Rio das Ostras. Boletim Coronavírus Cabo Frio. 10 de maio. Casos suspeitos, 333. Casos confirmados, 107. Óbitos, 5. Casos descartados, 94. Então, o telespectador pôde acompanhar o Boletim Coronavírus de Nova Friburgo e região. O que chama a atenção é o município de Petrópolis, que saltou de 11 óbitos para 18 óbitos. O município de Nova Friburgo possui 8 óbitos. O município de Rio das Ostras conta com 9 óbitos. Cachoeiras de Macacu, que tinha 2 óbitos, sendo 1 confirmado. Agora tem 8 óbitos, sendo 6 em análise e 2 casos positivos. Então, a gente percebe claramente que a pandemia vem avançando de forma feroz na região. E a gente precisa ter todo cuidado, todo zelo. Acabar com a mentira, com a enganação, com fake news de que a doença trata-se de uma gripezinha. A doença vem matando, vem tirando entes queridos, pessoas que estão morrendo de forma precoce e há uma necessidade de responsabilidade de todas as autoridades e de cada cidadão no sentido de informar com clareza, conscientizar e se proteger usando máscara. A máscara salva a sua vida, salva a vida do seu filho, a vida da sua mãe, da sua avó, do seu vizinho, do seu ente querido.